Vou fazer uma pergunta aí, cuja resposta, em parte aí, vai, na sua mais recente coluna no Globo, né? Você já apresentou, já explanou sobre isso, na qual você fala sobre valores. Como é que é ser conservador no Brasil de hoje? É muito fácil, né? Confortável, pelo menos. Nunca fui outra coisa, né? Eu tava conversando com a Paulinha, que eu já nasci velho, em certo sentido. Defensor das tradições, desde o berço, mesmo antes de conhecê-las. Então, é fácil. Agora, é a posição mais difícil, por outro lado, porque o conservador é o chato, né? O cara que, pensando na acepção da palavra, é o cara que conserva, que quer manter, que quer proteger as heranças, aquilo que foi acumulado pelo tempo, os direitos individuais, etc e tal. E ser o oposto é o legal, é o bacana, né? É a festa, é destruir. E destruir é muito fácil. Destruir é muito fácil. Difícil é conservar. Tá bom. Nossa, fiquei pensando em cada coisa aqui, André. A gente pode estender esse papo aqui. Não, me lembrei, sei lá, da TFP. Mas, biologicamente não, né? Biologicamente, o que você tá falando é o oposto. Na verdade, a sociedade inteira trabalha, busca... E quando ela tá em comunidade, é o contrário de tudo isso. A gente vê, por exemplo, isso nos comentários na internet, né? O que a gente quer é preservar. Então, o instinto da gente é preservação. Você tá indo no nosso instinto, na verdade. Nós somos todos conservadores relativamente àquilo que amamos. Então, na verdade, é mais fácil, realmente. O André Asa, mas como que é ser conservador e, ao mesmo tempo, dar pau no Bolsonaro? Aí é espécie raridade, hein, meu? Eu falei que não era fácil, né? Mas... E também não sou guardião do conservadorismo. Então, se o sujeito se considera conservador e se as pessoas que votam nele o consideram conservador, muito bem. Eu só o identifico de uma outra forma. Eu considero o Bolsonaro, muito antes de ser conservador, um militarista. E vejo uma diferença muito clara. O Bolsonaro tem um discurso autocrata. Eu ainda não consegui ver no Bolsonaro. Ele até tem tentado, mas não sei se ele tá bem cercado de assessores econômicos, por exemplo, pra tratar as questões do tamanho do Estado, que é uma preocupação do conservador. Um Estado menor. Não vejo ele defender com firmeza privatizações. Tem uma série de questões. Aliás, uma coisa importante sobre Bolsonaro é dar a ele um microfone, né? Permitir que ele fale, né? Convidá-lo para entrevistas, perguntá-lo, tirá-lo um pouco do ambiente de segurança dele, que é o da segurança pública, para a qual ele jamais apresentou uma proposta, diga-se de passagem, mas o que ele pensa objetivamente sobre segurança pública. Tirar ele das questões de costumes, né? Que é onde ele se sente muito à vontade e trazer para a realidade. O cara quer ser presidente da república. São questões objetivas. Qual é o projeto executivo do Jair Bolsonaro para o Brasil? É isso que precisa ser perguntado. Mas aí está dentro de um leque de que somos tudo em graus diferentes, né? Ele é um cara conservador, você se declara um cara conservador. E aí eu te pergunto, em que grau, de 0 a 10, você se considera conservador até hoje? Tem um limite para ser um cara conservador? Conservador é um valor absoluto, digamos assim, né? Eu procuro dialogar com todo mundo. Então, eu procuro, até pela minha condição de editor, obrigatoriamente, né? O editor é alguém que tem uma função plural, que precisa dialogar com todos, editar todo mundo, inclusive aqueles, e fundamentalmente aqueles de quem eu discordo. Então, me comparar ao Bolsonaro é algo muito difícil. Porque eu, por exemplo, não o vejo procurando o diálogo, procurando um estímulo ao contraditório. Por outro lado, eu acho que existe um espaço para o Bolsonaro. Acho bom que existe o Bolsonaro. Acho que faz parte do sistema democrático. Também não dá para demonizar o cara. Ele faz parte. Ele é o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele tem um eleitorado com o qual ele comunica. Não se pode banir uma representação como a do Bolsonaro. Ele só precisa entrar no esquema do debate público, do qual ele foge. Boa, vamos lá.